Ela abaixou a janela do táxi, gritava em inglês, um inglês que só ela sabe falar, com todas as pessoas de Nova York. Aí comecei a ter uma crise renal. Aí ela começou a se esmarcar, que tava com uma crise renal. Aí eu falei, não, você não tá, você tá muito bêbada. Eu tô, eu tô. Aí ela ficava no táxi assim, Little Japanese. Hospital, hospital. E aí ela falava, botava a mão no meu hospital. Aí me fez botar no Google como é que era rinque, eu não sabia. Kidney. Aí ela ficava, meu kidney. Meu kidney. É. Gritando. Aí fomos para o hospital, no hospital, me tranquei no banheiro. Fomos para, você tem essa ideia disso? Fomos para o hospital. Ela se trancou no banheiro. E ficava falando umas coisas que ninguém entendia, um policial teve que abrir por fora a porta do banheiro. Virou um espetáculo. O hospital parou, tinha doente, povo não, cadeirante. Todo mundo foi pra feira do quarto, porque todo mundo queria ver o que ela ia estar fazendo, porque as pessoas estavam achando tão maravilhoso. Eu falei, ele vai chupar meu peito, você tá tá nenhum médico, vai chupar o seu peito. Ele tá me abusando, ele vai chupar meu peito.